E olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Farming 22, rapaziada, conhecendo o game, hoje vamos trabalhar um pouco a noite, que vocês pediram aí, então estamos aqui, tá pra nevar tá galera, vamos ver se amanhã não vai amanhecer branco aí o dia, mas acho que não né, já era pra ter nevado, acredito eu, mas enfim, então vamos andando em cima que a previsão é pra nevar, a gente tá em dezembro aqui no jogo, tá? A gente veio aqui pra esses lados do mapa, pra gente também conhecer um pouco esse lado do mapa, bem em cima, campo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali, bem no canto esquerdo, aí galera vamos aproveitar pra testar um pouco aí os mods que estão saindo, ó, saiu esse caminhão americano aqui, eu quero testar ele, pra ver como é que tá o ronco da máquina, tudo, e também tem um outro mod de detração ali também que saiu, tá? A gente tá com um reboque carregado de fertilizante, tá? Então tá bem pesado o bicho, vocês vão ver, dá pra ver pelas rodas aqui né, como é que tá? Aí turma, tá quase encostando no paralama, beleza? Então a gente vai lá pra sede, deixamos esse reboque aí, e vamos ver o que vai dar né, vamos dirigir um pouco a noite pra vocês curtirem aí, olha que jóia Aí galera, esse é um modzão de tração aí, ó, dele dá várias informações, por exemplo, o peso bruto total que a gente tá, 81 toneladas, ó, bem embaixo ali do velocímetro, né, ele aparece isso daí, tá? E aí você apertando o CTRL esquerdo, teclado numérico, o 7, você desabilita o diferencial da frente, o 8 traseiro, e o 9, a tração nas, no caso aqui 6x4, tá? Vamos ver por dentro, será que clareia, turma? Aô, top né? Bom tá, vamos sair dessa fazenda aqui, ó, carregadão de fertilizantes, tá? Então, vamos que vamos, turma, tá? Ele é automático, tá? Então, só acelerar e já era, turma Curtindo o som aí do caminhão, esses caminhões americanos, hein, bonitão, né? Estilo American Truck, hein, rapaziada? É, turma Mas não se preocupem, que vai sair caminhões brasileiros por Farm 22 Garanto pra vocês que vai ser melhores, vão ser melhores do que o Farm 19, tá? É isso aí, ó, vamos pras direitas aqui Então, é assim que está a noite, né, do jogo, ó, que é bem bacana Bem jóia, as luzes aí, tudo muito, muito bem feitinho, né? Ó, acelero A hora que eu solto, ele dá um espio do freio motor, né? Galerinha, hoje, nesse vídeo ainda, a gente vai pegar a pá carregadeira Carregar um caçambão que a gente tem lá E transformar pedras em calcário, turma É, show de bola, galera Os caras mexeram aí numa máquina original do jogo E eles fizeram pra transformar em cal É calcário, no caso, bem bacana, tá? Ó, esse mapa aqui, como eu falei já em um vídeo anterior Ele ficou bem americano mesmo, né? E ele tem bastante rodovia, ele é bem grande, galera Nossa senhora Não tem nem comparação com o mapa aí, do primeiro mapa do 19, né? Que era o original Então é sinal, né, galera, que os mapas aí Até pros consoles, com certeza, serão maiores mesmo, né? Acho que os caras tão falando em coisa de 4x aí, tá? Show de bola, turma Chego agora aqui, ó Manual ataque, ó Isso aqui, galera, deveria ter vindo, tá? No farm original Não sei por que a Giant não implementou isso aqui, turma Aí vocês do console não vão ter porque é script, entendeu? Ó, e o som também ali O cara lançou um mod pra modificar, sabe? Eu fico lendo às vezes o comentário de vocês que jogam no console, né? Nos outros canais também Vocês falam sempre Pô, só sai mod legal pro PC Isso aqui deveria ter vindo no farm, galera Não custava nada, ó Não faz uma semana que lançou o jogo e já tá aí no mod hub, entendeu? É só preguiça mesmo, tá? Enfim Tem algumas coisas que tem que ser ditas, né? Agora a gente vai na interna aqui Pra gente curtir um pouco Apesar que à noite vocês não vêm muita coisa, né? Ah, tem a luz da... Aqui dentro também Beleza, então Aí galera, tamo no talo aqui, ó Vou soltar a aceleradora Ó, aí o reboco já tá aqui Maravilha Se a gente ia dar conta aí De chegar ali sem a ajuda do espelho Vamos ver, né? Aí o que que acontece, rapaziada? Com esse mod, ó Tem alguns rebocos que ele não engata assim Eu não consigo também desengatar aqui, ó Tá vendo, ó? Ó E tem alguns que não engata assim Você tem que descer mesmo Tipo no terceiro ponto e tal E engatar, sabe? Mas as mangueiras você tem que engatar, ó Daí que ele liga a iluminação, tudo, ó Tá vendo? E esse barulho do freio também é mod, galera Nossa senhora Deveria ter saído essas coisinhas aqui, né? Falei Enfim, irmã Vocês do console sofrem mesmo, galera Eu fico até É... Concordo com vocês A revolta que vocês têm Porque é isso aí mesmo, turma Beleza Vamos adiantando o tempo, né? Vamos no 120% aí Bora lá, então Vocês veem a neve caindo também A pouca grama começa a branquear, tudo Chegando em casa Abaixo de neve Eita, pega Beleza? Vamos apagar as luzes Isso aí, rapaziada Vamos adiantar o tempo agora Pra gente curtir aí Então bora lá Então, turma Eu achei que ia dar neve no chão Mas não deu Mas olha aqui o clima Em janeiro Como é que ele fica, ó Tipo nesse mapa, né? Pra quem que estiver curioso E como vai funcionar Por exemplo Quando sair Um mod de mapa brasileiro O que que eles vão fazer? Eles vão colocar o clima Que nem se fosse no Brasil Então em janeiro Aqui pra nós Vai tá quente, sabe? Aí em determinadas regiões Que for o mapa Por exemplo O mapa aí Aí do sul Ali por junho Julho Começa a esfriar, entendeu? Vai ser assim Que vai funcionar, tá? Então vai ser bem legal Assim quando sair, né? Porque, ó A grama Ela muda de cor Isso tudo vai ser implementado Nos mapas Porque já tá no jogo, entendeu? Então vai ser bem bacana Iluminação Tudo dá pra mexer Tudo dá pra alterar, galera Beleza? Música Música Tchau, tchau. E aí, rapazada, estamos chegando. É, galera, abri todos esses campos aqui, ó. Quero mostrar pra vocês também como é que tá funcionando o negócio aqui. Olha lá, como o funcionário deixou nosso caminhão. Ah, isso é uma barbaridade. Então, espera lá, turma. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês umas coisas que eu achei bem legal, tá? Primeiro, ó, galera, que legal. Se a gente descarregar as máquinas ali, ó, o peso da máquina vai sumir aqui embaixo do velocímetro. A gente tá com 41.7 toneladas no total, tá? Olha quanta pedra que tem ali pra gente carregar na caçamba. Então, bora lá carregar, né? E aí, ó, 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 ó. Já encostei ali o caçamba ali, galera, pra gente tá trabalhando. Vamos ver a câmera interna da bichinha. Aí, ó, vamos trabalhar um pouco na câmera interna? Bora lá, galera. Corrindo pedra, ó. Que top, né? Minha, nossa senhora. Rapaz, do céu, deixa eu ver ali fora. Turma. Agora sim o bicho tá ficando mais realista mesmo, ó. Aí aqui é a direção, ó. Galera, ó, o peso na frente da máquina. Parece que eu tombo a carregadeira aqui, ó. Tomba mesmo, turma. Ó, um movimento. Escutaram o barulho? Hoje eu vou mostrar bem pra vocês, né? Balança aqui, é bonito de ver. Ó, empinando, ó. Aí empinou. E as pedras pesam bastante, sabe? Vou mostrar pra vocês o som. Vou ficar quieto aqui e vou aumentar o som do jogo pra vocês verem. Ó. Isso aí é o som da cação, ó, botando no chão, ó. Muito jóia, cara. Pode balançar muito na hora de eu ir aqui, ó. Se não, ela é mais leve, né? Eu acredito que a outra não empine tão fácil. Mas essa daqui, ela soca no chão e afunda mesmo. Depende do movimento que você faz, sabe? É muita coisa. Até a próxima. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera, já encheu Vamos levar lá agora Para a gente transformar isso aqui em cal Para a gente ver como é que funciona Aquela máquina de triturar lá E batendo um pouco né Acabei de configurar isso daqui Esse câmbio não foi feito para isso na verdade A gente usa de gambiarra aí Show Show Vamos chegar aqui Vamos ver o que ele diz aqui AR, gerenciar produção Vamos ativar Aí rapaziada, a neve se foi Acabou de sair Acabou de sair Vamos chegar aqui embaixo Para ver se dá para carregar um calcário aqui Olha essa textura aqui Que legal Aí Pneuzão Tudo sujo de neve Isso ficou bacana Trabalhar com grama Para a gente ver se fica verde também Tipo aquele Real Dirt Color Essa textura no chão Tá top Agora eu quero saber aqui Ah lá AR começar a encher Olha galera Aí ó Calcário lá Show demais Turma Então Com esse mod aqui Para PC né Dá para você produzir calcário Uma utilidade para as pedras né Poderia ter vindo isso já né Originalmente Não veio Então os caras fizeram o mod E ficou top demais Turma Espero que tenha gostado Mais do vídeo Trabalhando com máquinas E experimentando esse mod Que está aí na descrição E valeu Falou Turma Até a próxima Fui